Perceberam em casa Só voltou o relógio do Faustão aqui na Avenida Que a barriga tá igual Bom, vamos que vamos Rapaziada, é o seguinte Daqui a pouquinho tem meu amigo DJ Everton Que cabelo grande é Show de bola Não sei se o fone vai conseguir É bug-hug, cara, tá na minha Tu quer fazer o que, o Tom? O esquema é esse? Tá maneiro, tá maneiro, tá bonito Bom Paulista de Morragulho Foi embora O Japerinho tá aí Tá aí Saiu um, entrou o outro É porque o trem variou, atrasou um pouco Meu amigo lá Parceiro Fernandinho Fernandinho Ô Fernandinho Eles queriam me levar junto Pra gente lá no Vale da Bom Mas só da maneira que eu estava A estrada não ia aguentar não, filho Tô sabendo que tu voltou dirigindo Os dois estavam ruim pra cá Imagina se eu vou, filho Acho que essa bateria vai... Foi difícil, foi difícil Mas chegaram tranquilo, graças a Deus Irmão É um prazer ter você aqui Pela primeira vez, não é isso? Jogaria, não é isso? Com vontade Isso aí, ó Tudo contigo A partir de agora, vai lá A partir de agora, meu irmãozinho DJ Washington Umckozinho Porque vão lá Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A coxa dele é larga pra caralho. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Bota na ponta rua irmão, pode ser Sacanagem não Ed! Alô DJ Ed! Me tia DJ Bota aí, bota aí Já viu que eu bota essa fã nua E aí Vai lá no gato Bota aqui Rodrigo Alô DJ Socorro hein Me tia DJ Tá sentando todinho Vai lá lá Já viu que eu fico hein